Trânsito Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Boutique Quintino E Elite Design Olá, sejam muito bem-vindos ao Trânsito Arquitetura O programa hoje vai mostrar projetos muito bacanas Com soluções super práticas e funcionais para espaços pequenos E ainda um pouco do que rolou no lançamento do anuário Elite Design 10 O Gold Edition, que contou com mais de 90 profissionais Entre 65 projetos incríveis Nas áreas de arquitetura e design de interiores Então, não sai daí não Porque o programa está só começando Como é que tu define esses 10 anos de Elite Design? Tem como definir isso? Claro Muita emoção, muito comprometimento E muito trabalho para nós fazermos dos nossos projetos A melhor representação do que é ser Elite E do que é poder mostrar o nosso melhor projeto Não só para o livro, mas para os nossos clientes e para o nosso trabalho Esse ano, nos 10 anos, eu estou mostrando um ambiente residencial Com toda a sofisticação e com todo o trabalho que o escritório vem mostrando Então, a gente percebe um crescimento muito grande De todos os trabalhos, não só do livro, mas também do meu próprio escritório Com aquela preocupação em atender o cliente da melhor maneira E em caracterizar a necessidade dele em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho O que significam esses 10 anos de Elite Design para ti? Significa uma história muito bacana De uma equipe unida Que trabalha em prol de sempre fazer o melhor para si mesmo Num projeto diferente do que existe Um projeto exclusivo E que tem sempre o objetivo de agradar as pessoas que neles estão E como é que... O que vocês consideram, assim, o grande segredo De quem participa de todo o projeto, que é o Elite Design De sempre conseguir surpreender as pessoas Os profissionais que estão participando daquela edição Eu acho que nós gostamos sempre de entregar o a mais A gente sempre se preocupa em tudo que a gente faz Tanto num evento do Elite, quanto nas páginas do Elite Quanto num telefonema, no atendimento, em todas as etapas A gente sempre procura fazer o a mais Que é tratamento especial Cuidado Tentar não errar Então eu acho que isso é importante Para que uma empresa se perpetue por 10 anos Parabéns, porque é muito lindo esse trabalho em equipe que vocês fazem De serem tão assertivos em cada etapa Parabéns e que venham muitos outros 10, 20, 30 anos da Elite É muito bom e prazeroso fazer o Elite Tanto que esses 10 anos não parecem ser 10 anos Então eu acho que dá para a gente fazer mais Por muito tempo o Elite Chegou a hora de mostrar o projeto da arquiteta Marília Neves Que integrou diversos ambientes num só espaço O resultado, um apartamento moderno e super prático Dá uma olhada Marília, nós estamos num apartamento de um casal de engenheiros Professores que trabalham horas em casa, horas na rua Então eles precisavam de algumas necessidades específicas Para que eles morassem com qualidade Que soluções foram essas que tu criasses no projeto? Quando o cliente me procurou Tinham várias necessidades envolvidas Uma, eles trabalham também em casa Eles gostam de receber muitos amigos A proprietária é chefe E eles também têm gatos Então tinha que ser uma casa que adaptasse tudo isso E foi um desafio Um dos cuidados que eu tive A cozinha era toda virada para a parede Então assim, quando a gente está recebendo amigos E o proprietário está cozinhando também É legal que fique todo mundo junto e integrado Então eu logo pensei Vou fazer uma ilha na cozinha Foi um desafio grande Porque a gente não tinha muito espaço Mas acredito que foi bem otimizado Deixei a cozinha bem funcional Para que não ficasse duas ou três pessoas Por ser só um casal, né? Ficou um espaço bem agradável Para uma pessoa ou duas pessoas cozinharem E estar integrada com todo mundo Outra prioridade dela Era uma mesa que coubesse seis pessoas Eu achei que jamais a gente ia conseguir Colocar uma mesa de seis lugares Mas está aí a mesa Funciona para seis lugares As cores também foi um desafio muito grande Que quando ela me procurou Ela disse que eu queria vermelho Eu disse, gente, como que a gente coloca vermelho Numa cozinha para que não fique demais Não fique muito ousado nem encarregado Então eu pontuei alguns elementos vermelhos Usando o vidro Que dá uma leveza, né? Não fica tão pesado E a gente acabou até botando um fogão vermelho E eu achei linda essa composição Vermelho, cinza e preto Que eu acho que é bem atual Uma coisa bem jovem, né? O cinza é uma cor atemporal É uma cor que não sai de moda nunca E ela combina com outras cores A sala, na verdade, ela era um quarto Era um apartamento de três dormitórios Que a gente abriu essa parede E integramos o quarto com a sala Atrás do sofá tem um banco Que faz parte do mobiliário Que, na verdade, ele é um aparadouro banco Ele tem duas funções Também ali na cozinha ficou a bancada Do outro lado tem também um espaço Que a gente pode pegar esses banquinhos E os bancos também podem vir Para junto da mesa E compor a mesa de jantar E mais pessoas sentarem Então eu calculo que se coloca assim, ó Quinze pessoas acomodadas nesse projeto E é uma festa Quinze pessoas já é uma festa É uma festa Ótimo poder receber os amigos Outra necessidade deles é ter um espaço Um home office Que acomodasse os dois com muita qualidade Com muito conforto Sim, eles por serem engenheiros Eles têm muitos livros Equipamentos, enfim Então eu pensei em Por que não deixar isso tudo meio exposto Livre Não fazer elementos fechados Pesados Então eu pensei Vamos usar esses livros Como decoração também do espaço Fazer um espaço bem desconstruído Ali a estante da entrada Ela é aberta Ela é vazada Ela pode compor livros Ou se quiser botar algum elemento De viagens Também pode ser E uma bancada que tem dois lugares Mas pode vir até mais pessoas Se eles quiserem trazer alguma pessoa Para trabalhar Fazer um trabalho junto Também recebe Super funcional E ao mesmo tempo Tem uma partezinha que esconde a bagunça Esconde a parte feia Aquela baguncinha que a gente sempre tem E não quer mostrar Mas aqui a procura foi mesmo Usar objetos deles de cotidiano Como também como decoração Fazer parte do projeto Tem também a suíte do casal Onde ficou super clean, na verdade Muito bonita, chique Como esses apartamentos são pequenos Eu gosto muito de usar o espelho Que te dá uma maior noção de profundidade Te aumenta o ambiente Então ali o quarto a gente Basicamente a gente ocupou as paredes com espelhos Com armários Aí ali então No dormitório ficou um ambiente bem prático O projeto não tem que ter a minha cara Tem que ter a cara do cliente Então a gente tem que saber traduzir Essas coisas do cliente A ideia do cliente A ideia dele As necessidades dele E os objetos dele Tem que compor tudo isso Um último comentário Falando em coisas que os clientes gostam Enfim, essa parede de giz Onde é uma solução bem bacana Onde ela marca os vinhos que estão na adega E dá pra também fazer uma frase Colocar uma frase pra receber os amigos Também fica muito simpático Sim, é uma brincadeira Acaba se tornando uma brincadeira Cada vez que recebe um casal Ou faz um jantar Escreve o menu Até ali, aquelas bolinhas que tem ali É o controle dela da adega Então acaba sendo uma coisa divertida Uma diversão a mais Bem, é a cara deles No próximo bloco Tem soluções super práticas E funcionais Das profissionais Karine Queiroz E Tatiane Soares Já já eu tô de volta Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design PG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino E Elite Design Tchau 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 O que significam esses 10 anos De Elite Design pra ti? Olha, eu acho um orgulho Estar nos Elite Design Durante 10 anos Porque é sem dúvida O melhor livro de arquitetura Do Rio Grande do Sul Pra nós no escritório Carolina e eu É um orgulho estarmos aqui Porque a gente demonstra O nosso crescimento Como escritório E demonstra O crescimento do Elite A gente acompanha Todo esse tempo E é um orgulho Realmente poder estar junto Porque é especial É fantástico Eu tô encantada Encantada Em estar 10 anos Esse ano Especialmente Está lindo o livro Mas existe um crescimento Existe um crescimento Dos escritórios Existe um crescimento Da edição Então isso é muito Muito importante Muito legal Então Rosério 10 anos de Elite Design O que é que isso significa Pra ti Como pessoa E como profissional Rosério Pandou Maísa Eu tô muito feliz Essa festa maravilhosa Que tá acontecendo aqui E esse carinho Da equipe Elite Pra nós Que somos 10 estrelas Que apostamos Nesse livro maravilhoso Esse sucesso todo Pro meu escritório Engrandecer o meu nome Engrandecer o meu trabalho Porque as pessoas Podem visualizar Inclusive no Elite Desde a edição Número 1 Que a gente consegue Ver até as transformações Tecnológicas Digamos Do tipo de computador Que tava E tudo mais Mas pra mim É um carinho muito grande Eu sempre participarei Do Elite Com a Flávia Com o Paulo E assim O que eu gosto É o que eles fazem com amor Sabe É o pequeno detalhe É o pequeno mimo E isso assim Se passa pra tudo É do meu trabalho Que eles representam bem E também o livro Que é significativo Aqui pra Pro Rio Grande do Sul Pra Porto Alegre E eu fico honrado Por esse carinho todo De ele estar nos prestigiando Nós Os 4 escritórios Profissionais 10 estrelas Parabéns Flávia Parabéns Paulo E equipe Olha do Elite Vocês merecem Toda a felicidade do mundo E muito obrigado Por estar participando Com você sempre A gente vai mostrar agora Um projeto executado Pela arquiteta Carine Queiroz E a designer de interiores Tatiane Soares Soluções super práticas Funcionais E criativas Para este apartamento Decorado Bom, eu acho que um dos principais Desafios dos arquitetos Hoje em dia É conseguir ocupar Da melhor forma possível Espaços pequenos Quais foram as soluções Dadas pra esse apartamento? Tem várias soluções Mas algumas bem conhecidas Como o uso de muitos espelhos E outras nem tanto Como por exemplo Ocupar uma parede longa Uma parede comprida Sem que aquilo se torne Muito cansativo Muito pesado A utilização de imobiliários Mais sequinhos Que não necessitem De um grande espaço Ao entorno dele A gente procurou aqui Trabalhar com tons Bem neutros E jogar um preto No sofá Alguma coisa mais decorativa Os puffs mais coloridinhos Porque daí O morador pode trocar Daqui a um tempo Sem enjoar Sem ter uma coisa Tão colorida Tão forte Que ele enjoa Então tem que ser Um ambiente mais neutro Pra que ele possa Chegar em casa Se sentir confortável Um ambiente aconchegante E não cansativo Como é essa família Que vocês imaginaram Que habita Esse apartamento Que na verdade É um decorado Isso É um apartamento decorado Que a construtora TGD Nos convidou pra fazer Nós imaginamos Uma família Composta de um casal Com um filho adolescente Uma família Que não fica O tempo todo em casa Tem que ser uma coisa Bacana Descolada Porque afinal de contas Também tem um filho adolescente Né O filho Nessa etapa da vida Ele já começa A dar os pitacos O que ele gosta O que ele não gosta Em casa E o casal Que trabalha o dia todo Então super prático Nada muito difícil Difícil de manter Mas que não ocupa Tanto espaço Quanto uma cadeira normal Para que os espaços Fossem ocupados Da melhor maneira possível Soluções bem práticas De marcenaria Foram usadas Aqui no apartamento Sim Nós fizemos tudo Com móveis planejados Né E alguma coisa Sob medida Na própria sala De jantar Nós colocamos Uma mesa confortável Colocamos ela Encostada nos espelhos Pra dar amplitude Né A gente acabou Colocando seis pessoas Né Acomodando bem Nessa mesa Que é uma mesa pequena Mas é uma mesa Bem confortável Né O painel da TV Também Usamos duas cores Para que ele pudesse Ter uma profundidade Pequena Mas que acomoda Todos os equipamentos Também ocupamos Um espaço Para barzinho Né Colocamos dois puffs Embaixo Que auxiliam Para sentar Próximo ao sofá Se tiver Mais pessoas Então como não cabia Poltronas Optamos pelos puffs Né Nos dormitórios A gente acabou Colocando todos Os mobiliários Para poder Acomodar bem as pessoas Fizemos um painel Com a própria madeira Pela questão Da própria profundidade Né Para poder Acomodar A persiana No quarto Do menino A gente acabou Colocando um painel Inteiro Onde fica escondido Também o ar-condicionado Usamos espelhos Para poder Amplitude nos espaços E na cozinha Tem inclusive Uma churrasqueira Né Também Isso Na cozinha Tem uma churrasqueira Que nós também Aproveitamos ela Com marcenaria Colocamos Uma Bancada Para um café da manhã Descontraído Né Uma coisa mais rápida Assim Colocamos uma mini horta Porque as pessoas Gostam de temperos Né E um verdinho Sempre faz bem Colocamos Um quadro de recados Uma geladeira adesivada Para mais retrozinha Né Para dar um Um encantamento No apartamento Deixamos uma cozinha Bem agradável Bem né Habitável Embora seja pequena Mas que seja aconchegante Que gostem de ficar ali É um árvore moderno Descontraído Contemporâneo Isso Isso mesmo Que o casal Que nós imaginamos É isso Uma pessoa que trabalha Né Que são jovens Né Então precisa de uma coisa Mais contemporânea Foi essa a nossa ideia Foi um clássico Contemporâneo Tchau 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 Marcelo Menuscoli Melissa Martini Qual é o significado Desses dez anos De Elite Design? A gente ficou Muito feliz De fazer parte Esses dez anos Do Elite É uma sensação Muito boa Participar dessa festa e Ter na nossa casa No nosso escritório Dez livros lindos Que contam um pouquinho da nossa história profissional Exatamente, é um resumo Da nossa vida profissional Não de toda a nossa vida profissional Mas de uma grande parte da nossa vida profissional Então é emocionante Vocês conseguem perceber A transformação, a mudança, a evolução Nesses 10 anos? Eu acho que a evolução é uma coisa natural em qualquer carreira Até porque a gente trabalha Num mercado que tem muito a ver com moda Tem a ver muito com momento Então a gente vê, às vezes, trabalhos antigos Que na época a gente achava lindos Hoje a gente não acha tão lindos assim Mas é uma coisa que eu acho Que todo profissional passa na carreira São etapas, são fases E a gente tem uma sensação realmente De chegar nesses 10 anos dentro do Elite No topo da nossa carreira Completamente felizes, realizados E muito certos do trabalho que a gente realiza O que é que significa esses 10 anos de Elite Design para ti? Significa Um encerramento de um ciclo Que julgo ser vitorioso A partir do Elite 11 Estamos pensando em algumas novidades Mas não perdendo a essência do Elite Desde o princípio Estabeleceu como uma regra Tornar o livro não só um objeto de leitura Um objeto de pesquisa Mas um objeto de desejo O que é que tu considera ser o grande segredo Para sempre conseguir surpreender os profissionais Que participam do Elite Design? Em primeiro lugar é a convivência com eles É entender mais ou menos o que é que eles gostam O que é que eles sonham O que é que é importante para eles E o Elite tem essa tarefa De vender os veículos que a gente tem O Transit, o Elite De vender a ideia de que as pessoas E podem ter qualidade de vida Dentro do seu lar E para isso tem que ter um profissional ao seu lado Não pegar e fazer algo Que vai gastar, vai perder tempo e não vai ficar bom O Elite, ele começa do zero Ele não se espelha em ninguém Não se espelha em nenhum veículo Ele faz a coisa de acordo com o que a gente pensa A gente não analisa Outros anuários Outras publicações A gente faz o que a gente acha que é legal E se é bom, bacana É o sinal que a gente está fazendo certo O Transit Arquitetura vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje E olha, enquanto a quarta-feira que vem não chega Entre na nossa página no Facebook Ou então inscreva-se no nosso canal de vídeos No youtube.com.br Um grande beijo e até mais Tchau, tchau Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino E Elite Design É eleição Legenda por Sônia Ruberti